Morre a atriz e cantora Elisângela, ícone da TV brasileira. A TV brasileira está de luto. A gente perdeu Elisângela, uma das maiores atrizes das novelas brasileiras. Ela estreou na TV Globo nos anos 1960 e fez novelas como Rock Santero, A Favorita, Aquele Beijo, Império. Seu último trabalho na Globo foi a novela A Dona do Pedaço, em 2019. Desde então, ela estava afastada da TV. Nessa última sexta-feira, 3 de novembro, ela infelizmente partiu aos 68 anos de idade. Segundo a prefeitura de Guarapimirim, no interior do Rio de Janeiro, a atriz foi socorrida após sofrer uma parada cardiorrespiratória e foi levada ao hospital. Mas infelizmente não resistiu. Aproveita e deixe a sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social.